Eu tô passando só pra ver se cê tá bem Um oi sumindo não faz mal pra ninguém E eu não preciso mais tomar nada E você só vai dar certo com a pessoa errada E você não dá certo com ninguém E eu vou errar com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu vou errar com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto E aí meu mano, look JF Sou música de qualidade hein Tá maluco